Bacana, um oferecimento! Aspeb Benefícios, aqui sua vida é mais segura! Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar! Grupo Mônaco, feito por pessoas! Cetransbel, Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome! Hospital HSM, pioneirismo em transplante de medula óssea! Líder, tem tudo e muito mais pra você! Gave Resorts! Olá, meu amigo Bacana! Seja muito bem-vindo! Muito obrigado a você que nos acompanha já há 21 anos! Eu estou hoje aqui em Brasília com o ministro Jader, filho ministro do Ministério das Cidades. Tudo bem, ministro? Como é que você está? Tudo bem, Marcelo! Prazer estar recebendo você aqui no meu gabinete aqui em Brasília, é uma honra muito grande! O gabinete em Brasília, a gente estava olhando aqui, eu já estava olhando, tem aqui Nossa Senhora de Nazaré, tem ali a foto da família, tem a foto com o presidente, tem aqui uma bíblia, tem ali uma Nossa Senhora com a bandeira do Paratrás. Tem um barquinho de Cícero, tem ali um barquinho de Mariti, tem um barquinho de Mariti, acho que vou ter que mostrar, acho que está fora do nosso ângulo. Com a Nossa Senhora de Nazaré aqui em cima, tem Nossa Senhora de Fátima também, que eu sou devoto de Fátima, então aqui todos os... E aqui a foto do presidente Lula, esse aqui é o meu gabinete aqui. Mas a gente fala do trabalho, eu quero saber como é administrar uma família com tantos filhos? E o interessante é que você tem filho de toda a idade. E agora você virou avô, né? Vovô, avô, avô. Depois vem a Maria Luísa, que está com 15, aí tem o Jader Neto com 22, tem o Lucas com 26 e a Stephanie com 29. E a Stephanie que é a mamãe da Isabela, que é a minha neta, que está aí com acho que um mês, nem completou um mês ainda. Eu tenho um filho e fico tentando me manter atualizado sobre as coisas do universo de um menino. Não é fácil. Eu fico imaginando como é se manter atualizado no universo de cinco. São universos totalmente diferentes, até pela idade, não tem como ser muito igual. Talvez dos meninos, tudo, ainda seja mais, né? Dos maiores. Como é que... Eu acho assim, Marcelo, primeiro, eu acho que eu tive um privilégio no primeiro momento. Obviamente foi um susto para o meu pai e para a minha mãe. Eu fui pai com 17 anos, da Stephanie. E depois, logo depois, eu casei e tive o Jader Neto quando eu tinha 23 anos. Obviamente é uma responsabilidade muito grande para um garoto de 17 anos ser pai. Mas tem vantagens, tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Que é a questão de você ter a proximidade, de você ouvir as mesmas músicas, de você gostar das mesmas coisas. Então, isso acaba te dando uma proximidade muito grande. Depois, eu me casei com a Laís, quando eu tinha 27 anos, que é a minha atual esposa, né? E aí eu ganhei um outro filho, que é o Lucas, né? Ele estava com seis anos naquela altura. Então, essa coisa de você poder conviver e ouvir as mesmas músicas, gostar das mesmas coisas, falar sobre os mesmos temas. E eu sempre me interessei, desde muito jovem, eu me interessei pelas coisas dos meus filhos. Eu me lembro que o Jader Neto, eu brincava com ele sobre a questão... Eu sempre fazia uma brincadeira, tinha uma brincadeirinha que eu fazia com ele, que era uma pergunta de que a gente fazia de perguntas e respostas. E ele sempre foi um aficionado por essas histórias de quadrinhos, de super-heróis. Adorava, enfim, apaixonado pelo Homem-Aranha e tantos outros aí. E aí eu ficava numa brincadeira sempre com ele, de quem sabia mais sobre o Homem-Aranha, quem sabia mais sobre o Super-Homem. E a gente ficava fazendo essa competição. E agora, com a Maria Luísa, ela é apaixonada pela Fórmula 1. Pela Fórmula 1? É, ela é apaixonada pela Fórmula 1. É fã incondicional do Charles Leclerc, que é um monegasco, enfim... Te fez enveredar pelo caminho também. Pois é, eu gostava de Fórmula 1, mas gostava na época do Ayrton Senna. Sim. Aí agora, me interessei novamente pelo esporte, pela geração magistrada. Tenho assistido vários EGPs com ela e fico discutindo a questão de como é que está a questão da Fórmula 1. Ainda mais agora que a Band, que a nossa RBA está transmitindo também a Fórmula 1, acaba também que foi mais uma razão, enfim, mais um interesse meu. E vou fazendo sempre isso. A Júlia, por exemplo, agora, eu sempre estou brincando de boneca, eu brincando de Barbie com ela e tantas outras brincadeiras. Já vi você pintado algumas vezes, que não tem jeito, né? Já, a gente fica pintando. Ela adora brincar de, como a gente chama no Pará, de pira-se-esconde. Adora brincar de pira-se-esconde. E aí também a gente fica brincando. Eu tenho um joguinho que a gente brinca, ela no iPad dela, eu no meu iPad, que é o Roblox. Então a gente fica brincando de Roblox, eu e ela. Então eu sempre tentei, ao longo de todas as gerações, com a Stephanie, com o Lucas. O Lucas, por exemplo, o Lucas é torcedor do São Paulo, por minha causa. E aí, de torce para o São Paulo, trouxe ele para... Você deixou esse legado para mim, mano? É, deixei, deixei. Eu sou apaixonado. Eu não consegui mudar ele do Paysandu para o Remo. É. Não consegui mudar ele do Paysandu para o Remo. Mas ele também gosta do Flamengo, como eu gosto do Flamengo. Mas eu fiz ele ser um torcedor do São Paulo. E a Stephanie se envolveu nos detalhes. Eu me lembro, eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu levei a Stephanie a primeira vez. Ela era uma apaixonada, como as meninas todas são apaixonadas pelas princesas da Disney. Eu tive, eu me lembro, minha mãe me levou à Disney a primeira vez. E eu levei, como a minha mãe me levou, eu levei também a Stephanie à Disney. Eu nem me lembro dela hoje. Eu nem me lembro hoje. Ela sentadinha na calçada, com os olhos brilhando, e aí o Mickey passando, e ela vendo o Mickey. E eu fui fazer alguma coisa, não deu tempo de eu participar, de eu estar do lado dela na hora que estava o Mickey passando. Mas eu tive um privilégio, que foi ver o rostinho dela, o sorriso dela naquele momento. Então, eu sempre tentei, Marcelo, ao longo da minha vida, não só dos meus filhos, como da Laís, que eu digo para ela que ela não é minha esposa, que ela é minha namorada. E a gente se trata como namorados, apaixonados, paixão mesmo, de dançar, de curtir. Você sempre foi meio festeiro também. Você encontrou uma mulher que também é. Pois é, ela é mais do que eu, e acabou que ela me trouxe, ela acabou dando... Você sempre gostou do relacionamento com as pessoas. Você sempre gostou de ter casa cheia. E a minha mãe sempre gostou muito, sempre teve festa. E aí acabou que a Laís, que é libriana com a minha mãe, sou muito parecido, acabou que é isso aí, aí multiplicou mais ainda. Então, essa coisa de ter a família perto, os meus pais, o Helder, meu irmão, enfim, meus sobrinhos, meus afilhados, meus sobrinhos e afilhados. Então, é um carinho. Ontem mesmo, ontem à noite, eu liguei de vídeo para a Maria Luísa, que eles estão morando em Belém, e eu aqui em Brasília. E, para minha surpresa, quem estava na cama dela brincando com ela, os dois primos, o Helder Filho e o Thor. Então, a minha casa sempre teve essa coisa de atrair a família para perto, e eu me sinto muito orgulhoso disso acontecer e continuar acontecendo. Só a última pergunta nesse tema ainda. Você falou que eu estou morando em Brasília, eles estão lá, né? Eu lembro quando você veio para o Ministério, e aí quando começou a sair as primeiras coisas, a sua respeito, a pessoa falou, gente, mas o Jardim não para, o Jardim não para. Mas o Jardim sempre foi assim. Na RBA, eu convivo com você há 22 anos, ele sempre foi desse jeito. Não ia ser diferente no Ministério. A diferença são duas cidades, né? Quer dizer, sua família está lá, você está aqui. Imagino que essa é a situação mais difícil. É a situação mais difícil. Sem dúvida nenhuma. Quero saber como é que é administrar isso hoje. Primeiro dizer para você o seguinte, Marcelo. Até porque você não é só aqui também, né? Quer dizer, como ministro, você acaba viajando muito. Eu estava vendo que você ontem estava em um outro estado. Estava no Maranhão. Estava no Maranhão, exatamente. Eu estou... Marcelo, eu vou dizer o seguinte, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Eu acho que eu tenho que agradecer ao presidente Lula por essa oportunidade. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu digo para você o seguinte, participar do governo do presidente Lula, ele que é seguramente um dos maiores presidentes da história deste país. Ele já entrou na história deste país. E participar do governo de um homem como é o presidente Lula. E além disso, fazer parte da equipe dele no Ministério das Cidades. O Ministério que tem o Minha Casa Minha Vida. É uma das principais bandeiras do Lula. Ele criou lá em 2009. Então, quer dizer, é o maior programa habitacional, um dos maiores programas habitacionais do mundo. Quer dizer, só nesses próximos quatro anos, fora tudo que ele já fez, são mais de 2 milhões de unidades habitacionais. Você não tem noção da energia que é, Marcelo, quando você está vendo aquela família recebendo a casa. O sonho, realizando o sonho da casa própria. Então, isso é um presente que eu recebi. Eu estou muito feliz, estou muito entusiasmado. Mas não vou dizer para você, eu sempre, como eu disse para você, eu sempre fui um homem muito próximo da minha família. Muito próximo dos meus amigos. Então, eu hoje não vou esconder de você. Tem sido, alguns dias, tem sido dias duros. Quando chega a noite. Toda, né? Dias duros. Já não deve ser tão fácil. Dias duros, assim. Eu tenho tentado, Marcelo, nos finais de semana, tentado compensar, seja a presença com a minha esposa, seja a presença com os meus filhos, seja a presença com os meus pais, com os meus amigos. Eu tenho tentado suprir isso. Acaba que fica muito puxado, né? Porque você acaba que você não tem um dia, assim, para você paralisar. Porque é muito intenso aqui em Brasília. O meu ministério tem uma coisa que é muito próximo. Como a política pública. O presidente Lula, quando recriou o Ministério das Cidades, ele teve muita lucidez, muita sensibilidade. A palavra é essa. Sensibilidade. É de criar. Por quê? Porque a política pública tem que chegar na cidade. A maioria do povo brasileiro vive nas cidades. E é lá que a política pública tem que estar. Então, a gente tem muito relacionamento aqui com prefeitos, tem muito relacionamento com governadores. Nós temos uma missão importante, que é a questão da COP30, que boa parte dos investimentos será feito no Ministério das Cidades. Você tem aí desafios do saneamento, Minha Casa Minha Vida. Você tem a questão da mobilidade urbana, você tem a questão das periferias, que é uma prioridade para o presidente Lula, a questão das periferias. Então, acaba que você conseguir equilibrar a agenda e ser presente, enfim, fazer um bom trabalho à frente do Ministério e ser presente junto à família, acaba que você conseguir compensar e você conseguir compatibilizar essas duas agendas acaba sendo um pouco cansativo. Mas eu não vou esconder de você a alegria e a felicidade de poder estar à frente de uma pasta tão importante como é o Ministério das Cidades. Tivemos o lançamento do novo PAC agora. Um valor considerável de recurso vai ficar aqui no Ministério das Cidades. Eu queria que você falasse um pouco do novo PAC e desses recursos e quais são os planos que vocês têm para efetivar o investimento desses recursos no PAC que vem para cá, para esse Ministério. Boa parte dos recursos, eu acho que nós somos, se não somos o maior, o Ministério que mais vai ter recursos no PAC, seguramente nós estamos entre os três, mas eu acredito que seja o maior, a maior fatia, que são 622 bilhões de reais que serão distribuídos pelos próximos quatro anos. São muitos investimentos. Boa parte disso está no Minha Casa Minha Vida. A maior parte está no Minha Casa Minha Vida. São 345 bilhões. Então, quer dizer, você tem aí muita coisa que está na área de mobilidade, tem muita coisa na área de saneamento, tem a questão, como eu disse para você, a prioridade que o presidente tem dado, que a política pública possa chegar à periferia brasileira. Tem urbanização de favelas. Tem urbanização de favelas aí com 12 bilhões. Você tem a questão das encostas que você precisa tratar, que a gente se antecipar à questão de tudo o que tem acontecido ano pós ano, da questão dos desastres que tem acontecido aí. Quando há o deslizamento de uma encosta, Marcelo, ou as pessoas perdem a vida ou perdem tudo o que tem. Então, a gente precisa se antecipar a isso. Tem que agir de maneira preventiva. E é isso que o presidente Lula tem nos dado, essa missão. Então, o Ministério da Cidade tem uma participação muito importante à frente do PAC e é um desafio que a gente vai dar, vamos dizer assim, com todo entusiasmo, com toda vontade, para que isso possa, porque são investimentos que vão ajudar muito na vida das pessoas e melhorar as nossas cidades. Bom, a gente vai para um break, é muito rápido. Eu volto aqui com o ministro Jader Filho. Voltamos então. Estamos aqui com o ministro Jader Filho. Jader, você falou sobre 2 milhões de novas moradias no governo Lula. É muita moradia. É muita moradia. Existe a questão dos projetos. Os projetos, eu acho, eles acabam demorando muito para serem aprovados nos municípios. Existem questões burocráticas que devem acontecer. Aí, eu fico pensando no seguinte. Vocês criaram já uma estratégia para poder agilizar isso? Porque a preocupação que eu tenho é justamente a questão das licenças municipais, muitos municípios, para você poder fazer tudo isso aqui. Como é? Qual é a estratégia para isso poder? Porque não basta só a questão do recurso. Você tem o recurso, o que já é uma coisa difícil de conseguir. Marcelo, primeiro, isso que você falou é uma realidade. Mas, pela histórica, pela curva de tudo aquilo que ocorreu no Minha Casa Minha Vida, desde lá de 2009, quando o presidente Lula recriou, que criou o Minha Casa Minha Vida, dos programas, por exemplo, aqui do Ministério das Cidades, o que mais teve entrega foi o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Pelo formato dele. Sim. É um formato mais simplificado. É um formato mais simples. Seja no Minha Casa Minha Vida urbano, seja no Minha Casa Minha Vida rural ou em entidades. Porque ele tem um processo mais simples de contratação. Diferentemente de outras obras que acabam que, por diversas razões, que além de licenças, tem a questão da licença ambiental, você tem outros problemas, tem licenças municipais, estados, então acaba que isso cria... Já existe um mecanismo que já facilita, na verdade. Mas o Minha Casa Minha Vida é mais simples a contratação. É muito mais rápida. E ele tem um detalhe, ele é empreitado a global. Então, quando o empresário, ou quando a entidade, ela faz, não tem como ter reajuste. Entendi. Então, o empre... É aquele valor, é aquele projeto que ele tem que executar ele por inteiro. E aí o empresário tem o quê? Ele tem todo o interesse, porque quanto mais rápido ele entregar, o custo dele vai ser menor. E, obviamente, o resultado que ele vai alcançar daquele investimento é maior. Não tem aditivos. Não tem aditivos. Entendi. Não é permitido no Minha Casa Minha Vida, você está lá. Você fecha um valor e o valor... Se tiver que acontecer, precisa de um aditivo, não pode mais ser com aquela empresa. Entendi. Ou seja, isso faz com que realmente esteja mais rápido. Exatamente. Se tiver que ter um aditivo, o que acontece? Claro que tem um limite nesse valor agora de R$170 mil, é o limite máximo do Minha Casa Minha Vida, no caso do Urbano. Mas um detalhe que é importante você ter. Nunca poderá ser a mesma empresa que vai continuar a obra. Ela tem que ser destratada com aquela empresa, e aí tem uma nova empresa que vai ter que entrar nisso. Com isso, dá celeridade. Por isso que o programa conseguiu ter tanto sucesso. E é importante que se diga, Marcelo, que o Minha Casa Minha Vida, você tem três tipos de contratação. Você tem o Minha Casa Minha Vida Urbano, você tem o Minha Casa Minha Vida Rural, e você tem o Minha Casa Minha Vida, que são das entidades que lutam pela moradia. Sim. São os três, está ok? Aqui, nos quatro anos, estão distribuídos 500 mil, de contratar 500 mil unidades habitacionais. Nesses quatro, nessas três modalidades. O restante da meta de 2 milhões de unidades habitacionais são o quê? São os financiamentos a partir do FGTS. Entendi, do FGTS. Que aí sim, como eu estou dizendo para você, aí você tem lá a questão que nós fizemos algumas alterações para poder fazer com que todas as regiões sejam beneficiadas. Que é quando a gente faz o aumento dos subsídios, que a gente passa de 47,500 para 55 mil reais. Quando a gente baixa a taxa de juros nas regiões Norte e Nordeste, de 4,25 para 4, é a menor taxa de juros da história do programa. E no restante das outras regiões, de 4,5 para 4,25. Para quê? Para que mais financiamentos e mais famílias possam se, vamos dizer assim, serem atendidas, serem beneficiadas pelo programa. Então, estou repetindo, você tem 500 mil unidades habitacionais para serem contratadas em quatro anos e mais um milhão e meio de unidades habitacionais a partir dos financiamentos. Para todas as faixas, para o faixa 1, que são as famílias que ganham até R$ 2.640. Para o faixa 2, que são de R$ 2.640 até R$ 4.400. E do faixa 3, que é de R$ 4.400 até R$ 8.000. Ainda falando do Minha Casa Minha Vida, eu queria falar um pouquinho dele, do programa No Pará. Por exemplo, a gente noticiou, você conseguiu retomar obras que estavam paradas, abandonadas durante esses últimos anos e acabou entregando. Existe uma previsão do Minha Casa Minha Vida para o Pará? Quer dizer, isso deve ser feito logicamente em cima também dos projetos que as prefeituras devem... Para 2023, Marcelo, só no Orçamento Geral da União, como eu estava dizendo para você, soma, urbano, rural e entidades, só tirando os financiamentos, são 13 mil unidades para o ano de 2023. São quantas? 13 mil unidades para 2023. 2023. Isso. Mas aí, espera aí, a gente está falando do Pará? Do Pará. Do Pará. Só no Pará serão 13 mil, serão contratadas 13 mil unidades. Repetindo, no urbano, no rural e na entidade. Olha, saneamento é um negócio que as pessoas, os políticos não gostam muito de fazer, porque é aquela velha história, você vai fazer um investimento, vai ficar embaixo da terra. Aí chegamos na situação que o Brasil chegou hoje. Talvez um país desse tamanho, com todas as potencialidades, com pouquíssimo saneamento. Eu sei que o Ministério agora vai investir muito em saneamento. Fala um pouquinho a respeito desse item para a gente. Quais são os investimentos que nós vamos ter em saneamento aqui no Ministério? Aqui são várias frentes. Você tem aqui, primeiro, o saneamento, eu tenho dito, o saneamento, Marcelo, é uma prioridade para o governo do presidente Lula. Porque saneamento, Marcelo, é saúde. Água é saúde, água é vida. Ainda mais alguém vindo com a história que ele vem, né? Ele passou exatamente por isso, né? Você pega um livro, tem um livro ali. Se você pega um livro dele ali, você vai saber o que ele passou, ou seja, ele viveu isso. Ele sabe a importância disso, coisa que, às vezes, outros governantes não têm essa sensibilidade, porque não passaram, né? Nós temos, primeiro, Marcelo, nós temos uma... É importante que se diga que cada real investido em saneamento são quatro reais que deixam de ser gastos em saúde. Isso. Então, é muito clara essa relação de economia. Não é só você dar qualidade de vida para as pessoas. As pessoas adoecem menos. Ou elas chegam até a não adoecer. Claro. Por quê? Porque elas têm uma água de qualidade. O fato de as pessoas tomarem água de qualidade, isso é um ganho social fantástico para as famílias. Então, isso vai ser sempre uma prioridade no governo do presidente Lula. Nós temos uma meta ousada, Marcelo, que é universalizar a questão da água e do esgoto até 2033. Daí a necessidade de nós unirmos esforços entre a iniciativa privada e o governo federal. Ninguém sozinho vai conseguir fazer. Vai conseguir fazer essa universalização. Cumprir esta meta se nós não unirmos os esforços. Daí que nós fizemos as alterações a partir dos decretos do saneamento. Por exemplo, tirando o limite que tinha sido criado no governo anterior de até 25% para as PPPs. Para quê? Para que nós possamos... O quê? Com que mais PPPs... Possam ser interessados. As pessoas, os governos de Estado, as prefeituras, possam lançar essas PPPs e elas fiquem de pé. Elas sejam uma realidade e que os empresários se interessem em fazer o investimento. Eu mesmo aqui, Marcelo, tenho recebido embaixadores de outros países. Interessados. Interessados na questão do saneamento, de investimentos, na questão da área de saneamento aqui no Brasil. Recebido dos Estados Unidos. Veio aqui um altíssimo funcionário do Tesouro americano conversar conosco para a gente poder... Eles queriam entender como é que o Brasil está enxergando a questão do saneamento. Como veio aqui também da França, como veio aqui da China e tantos outros países. A Suíça, outros países, temos procurado interessados. Já tem diversos investidores na área de saneamento, como na telefonia, como tem na questão dos aeroportos, portos. Mas eles estão nesse momento... Um dos maiores interesses que os outros países têm em trazer investimentos para o Brasil é na área de saneamento. E a gente precisa estimular isso. para que a gente possa, em 2033, alcançar a meta de universalização de água e de esgoto. Bom, a gente tem mais um break rápido e a gente depois continua aqui. Voltamos aqui com o ministro da cidade, Jader Filho. Eu vi que lá em Belém mesmo, houve uma conferência que se chama, é um encontro do projeto da Periferias Vivas. É a Caravana das Periferias. Caravana das Periferias. Exatamente. Primeiro que é um evento bonito. Muito bonito. Um evento muito bonito. Eu queria que você explicasse o que é o Caravana das Periferias. porque já está acontecendo, tem investimentos já previstos. Fala um pouquinho. A periferia é uma prioridade para o governo do presidente Lula. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com a primeira-dama, Janja. Para eles, a questão da periferia é uma coisa muito, muito prioritária, muito importante. Daí, nós temos aqui diversos programas que são voltados para a questão da periferia. Foi por isso que o presidente Lula, quando criou, quando recriou o Ministério das Cidades, ele criou com a Secretaria de Periferias, que é o secretário Guilherme Simões. Nós temos esse projeto, que é o Caravana das Periferias, que é um projeto, Marcelo, belíssimo, que a gente tem a oportunidade, nós vamos correr o Brasil, nós vamos visitar uma cidade em cada uma das regiões. Nós já estivemos em Belém, nós já estivemos em Recife, ainda vamos ainda ao Sudeste, vamos ainda ao Sul, a região Sul, e vamos finalizar com um grande encontro aqui em Brasília, que será o final dessa rodada. Perdão. A principal iniciativa da Caravana das Periferias é ouvir a periferia, é dar oportunidade dela poder falar. É isso que nós vamos até lá, ouvir o que eles pensam. Não só naquilo que está feito, não só nas políticas públicas do Ministério das Cidades, não para ouvir o que elas pensam na saúde, na educação, na comunicação, na cultura, na segurança pública, nos direitos humanos, nas mulheres, enfim, tudo aquilo, o que a periferia pensa. É uma captação de informações. Exatamente. Para que a partir daí, nós possamos pegar essas informações e nós possamos trazer para dentro do governo. Para que isso é o que a periferia pensa sobre as políticas públicas. Porque se a gente tem que fazer política pública, Marcelo, a gente tem que fazer política pública com as pessoas. E como é que você vai fazer política pública sem ouvir o que as pessoas pensam? Sim. Quais as suas prioridades, as suas necessidades. E é isso que a Caravana da Periferia faz. Normalmente, quando a gente vai nesses encontros, quem fala são as autoridades. Na Caravana das Periferias, quem fala é o povo. É a periferia que dá lá a sua opinião. E aí a gente vai pegar essas informações, vamos pegar todos esses inputs, isso aí, e nós vamos o quê? Transversalmente discutir dentro do governo do presidente Lula. Sim. Você já tem até criado um prêmio, na verdade, para poder conhecer. Exatamente. O prêmio Periferia V, que é para poder, são as iniciativas, a gente poder premiar as melhores iniciativas daqui de trabalho que estão sendo feitos já nas nossas periferias do Brasil. E também criamos o programa Periferia Viva. Teu o prêmio Periferia Viva e deu o programa Periferia Viva. Que é justamente o quê? A partir daquilo que a gente ouvir, a gente pegar todas as ações que acontecem na área da educação, saúde, enfim, saneamento, mobilidade, transporte público, tudo aquilo, a gente agir de maneira, o governo agir de maneira integrada, levando as políticas públicas do governo federal até a periferia brasileira. Ou seja, é uma forma, na verdade, de colaboração, se você vai lá pensar bem. Porque você usou uma palavra que é muito importante, e os governos costumam não agirem assim, é integrada. às vezes, o ministério faz uma coisa, o outro faz outra, não se comunica. Dentro do mesmo território. Não, às vezes não se comunica. Dentro do mesmo território. Exatamente. Cada um vai fazendo uma ação, não, temos que fazer isso de maneira complementar, todo mundo junto. Então, vamos lá, a creche vai ser feita, vamos discutir aqui dentro daquilo que a periferia, daquilo que a periferia pensa, vamos agir de maneira integrada para saber o seguinte, que programas nós temos e aí de maneira, vamos dizer assim, combinada com todos os ministérios juntos, a gente de maneira transversal fazendo chegar na periferia do Brasil as políticas públicas do governo federal. Só tem uma coisa aqui que me chamou a atenção, que é a questão dos, gestão dos resíduos sólidos. Nós vivemos, acho que nós estamos tendo a oportunidade de viver uma nova era nesse mundo, voltada muito para a questão do meio ambiente. Eu confesso sinceramente para você que há alguns anos atrás eu tinha até perdido a esperança que isso pudesse acontecer no mundo, o mundo caminhava para outro lugar. De repente, o mundo começou a caminhar para essa questão da sustentabilidade, a gente começou a ter mais consciência e os governos começaram a agir finalmente. Sem dúvida. Isso, eu até tive a oportunidade de ver hoje de manhã uma imagem lá do Havaí. Sim, eu vi. Eu pensei que eu estava vendo uma imagem de um filme sobre o apocalipse. Há 25 anos atrás eu tive a oportunidade na Federação das Indústrias de São Paulo de assistir uma palestra do ex-vice-presidente Al Gore dos Estados Unidos onde ele falava, ele tinha criado uma ONG, onde ele falava sobre a questão climática, sobre o aquecimento global. E a coisa de 5, 6 anos, ainda hoje tem gente que não acredita, mas a coisa de 5, 6 anos atrás esse assunto tinha sido enterrado no mundo. Tem tudo a ver com a imagem que você viu hoje de manhã. É óbvio. Temperatura da Terra, nós temos agora o mês de julho, o mês mais quente da história do planeta. A unidade da Califórnia na semana passada detectou que em Daran, uma cidade da Arábia Saudita, meia-noite de sábado para domingo fez 56,3 graus. Meia-noite. E soltou um alerta. A temperatura próximo ao máximo suportável pelo ser humano. Ou seja, está aí, está acontecendo. Isso é interessante até a gente falar porque a gente também tem que daqui a pouco falar sobre a COP e aí o Pará é protagonista. mas a questão da gestão dos resíduos sólidos ela passa por isso. Ela faz parte de tudo isso. Vocês têm 1,8 bilhões aqui de planejamento. Eu queria que você falasse a respeito desse planejamento ou como vocês pretendem atuar, qual é a determinação que você vem dando para o Ministério. Primeiro, voltado exatamente para o que você está dizendo. Ter atenção com o meio ambiente. a gestão da sustentabilidade não pode estar dissociada com nenhuma das nossas ações aqui no Ministério das Cidades. Sim. Eu vi, por exemplo, que você, só te interrompendo um segundo, que você falou alguma coisa a respeito de energia solar para o Minha Casa Minha Vida. Achei aquilo fantástico também. Mas dessa vez vai ser um pouco diferente, Marcelo. As placas solares não ficarão nas casas. As placas solares ficarão, nós vamos adquirir de algumas fazendas de produção solar. porque acabava que o que nós queremos é baratear, além de ter a questão da sustentabilidade, é dar o benefício para a família. Baratear a energia. Exatamente. Baratear a energia é um ganha-ganha. É você cuidar do meio ambiente e cuidar do bem-estar das famílias. Então, é essas duas coisas que a gente está buscando. Então, não será mais feito no Teto das Casas. Nós faremos a aquisição. Exatamente. Femos uma aquisição que não necessariamente tem que ser na mesma área do Minha Casa Minha Vida, pode ser remotamente, contanto que a gente faça esse investimento, incentivando a questão do meio ambiente e barateando a conta de energia das famílias que vivem no Minha Casa Minha Vida. Mas eu te interrompei, a gente ia falar sobre a questão dos resíduos sólidos. Exatamente. A questão dos resíduos sólidos para nós é a questão, primeiro, o que tem que levar em conta é a questão da sustentabilidade. Segundo, Marcelo, que isso é um problema que a gente tem observado em diversas prefeituras pelo país. E daí a importância de nós agirmos juntos. É importante que eu explique para você, Marcelo, que o Ministério das Cidades não faz obra. O Ministério das Cidades não escolhe obra. O Ministério das Cidades recepciona os projetos. E aí sim, desculpe, até a gente escolhe, mas a hora da nossa seleção, vamos dizer assim, ela se dá após que as prefeituras, que os governos de estados apresentem os projetos para nós. Então, esse recurso que estão apontados aí, que você está apontando, farão parte de projetos que serão apresentados pelas prefeituras do Brasil, pelos governos de estados, não só para a questão do resíduo sólido, mas para a questão da água, para a questão do esgoto, para a questão da mobilidade urbana, para a questão do transporte público e tantas outras áreas que estão feitas, a reurbanização, enfim, agora mesmo lá em Belém, já entrando um pouquinho na questão da COP, nós liberamos para o Parque Linear lá do canal do São Joaquim, que era um projeto da Prefeitura de Belém, que a Prefeitura de Belém apresentou para o Ministério da Cidade, nós aprovamos e já liberamos 50 milhões de reais para a Prefeitura de Belém para fazer essa obra que será uma obra importantíssima, já como a primeira obra que foi aprovada nesse processo de dar uma infraestrutura melhor a Belém para que ela possa fazer uma grande COP30. Bom, vamos falar um pouquinho de COP30 para a gente terminar. Primeiro, eu queria a tua palavra a respeito de uma frase que eu escuto muito. O presidente governador Helder falou um negócio que eu achei muito interessante, ele falou que a gente tem que parar com essa coisa, aquela antiga síndrome do vira-lata, a gente não consegue, a gente não vai, a gente não chega a lugar nenhum assim, ou seja, trocar o pessimismo pelo otimismo, na verdade. Bom, mas a gente tem dois anos para a COP. Belém vai passar por uma série de mudanças que já começaram, já iniciaram. Eu estava até antes de vir para cá para ir para o aeroporto, passei ali, dei uma olhada no parque da cidade. O governador Helder já iniciou a obra lá. Não é? Já começou a obra lá. Grande obra. que lá é o principal equipamento para os eventos que vão acontecer da COP, sei lá, lá no parque da cidade. O governador está acelerando muito aí. O governador tem feito a parte dele aí. Parabéns ao governador e toda a equipe, a vice-governadora Hanna, que tem feito aí um trabalho excepcional, não só naquilo que é o dever de casa do governo, mas também nos diálogos que têm sido feitos aqui conosco à frente do Ministério da Cidade. Então, o Ministério da Cidade, ele entra nessa questão da COP também, tinha muito. Então, me diga onde? Aqui no Ministério da Cidade, Marcelo, foi apresentado para nós cerca mais ou menos de obras, de obras e investimentos, cerca de 2 bilhões de reais. cerca de 1,7 bilhão para as obras viárias dentro da cidade de Belém, como a questão dos investimentos dos ônibus elétricos, que aí é um financiamento da ordem de 350 milhões de reais para a gente poder colocar ônibus elétricos com qualidade para as pessoas, melhorando o transporte público de Belém, que as pessoas têm, e de fato não está indo bem e a gente precisa de fato fazer investimentos nisso aí. Então, são essas as prioridades que foram apresentadas, seja pelo governador Helder, seja pelo prefeito Edmilson, para a nossa equipe aqui. Você falou do canal agora? Exatamente. Já é uma obra que nós coniberamos para a prefeitura de Belém já. Essa obra já tem 50 milhões que já foi destinado a ela. Jader, o que você tem para falar para as pessoas que dizem assim, mas é pouco tempo para fazer uma cópia? Olha, Marcelo, eu acho que o grande desafio da gente é a questão do tempo. O desafio da gente é o tempo. Mas, no cronograma que foi apresentado pelo governo do estado e pela prefeitura de Belém, é facilmente alcançável esse tempo para que essas obras estejam finalizadas. Outro investimento importante é a questão da hotelaria. e o governador Helder tem feito um trabalho que foi até um trabalho que ele fez juntamente com a Fundação Getúlio Vargas que apontam quais são as alternativas. Então, eu acredito o seguinte, Marcelo, que se nós unirmos os esforços do governo federal, do governo do estado e a prefeitura de Belém, eu tenho certeza absoluta que nós faremos a melhor cópia de todas as cópias. Primeiro, por uma razão muito simples. Onde ela estará? Onde ela estará. Todo mundo e todas as cópias falam sobre a Amazônia. Falam sobre a Amazônia. Mas essas pessoas nunca foram na Amazônia para falar dela. Muitas delas, claro, outras foram, mas muitas delas nunca foram à Amazônia. A maioria desses líderes que vão estar em Belém em 2025, na COP30, muitos deles nunca tiveram chegado nem perto da Amazônia. Não sabem o que é uma cidade amazônica. E uma última coisa que eu acho importante, Marcelo, que a gente precisa discutir na questão da COP, e aí foi muito importante na Cúpula da Amazônia, nós apresentamos esses dois pleitos na Cúpula da Amazônia aos presidentes que estiveram lá. Eu tive a oportunidade de falar aos presidentes e coloquei uma situação que eu acho que é fundamental, que é o seguinte, se a gente quer falar de meio ambiente na Amazônia ou nas florestas tropicais, no Congo, na Indonésia, nos dois Congos ou na Indonésia, a gente tem que falar das cidades amazônicas. As pessoas, a maioria dos amazônidas vivem nas cidades amazônicas. E é lá que a política pública tem que estar. Não tem como a gente dissociar falar de meio ambiente sem falar das pessoas. E para isso a gente tem que dar para elas, Marcelo, qualidade de vida, lazer, emprego, uma vida digna. E aí a cobrança que o presidente Lula tem feito para que os países ricos, para que se eles de fato querem enfrentar a questão do meio ambiente, se eles querem enfrentar a questão de encontrar soluções para o meio ambiente, isso obrigatoriamente passa por investimentos. Eles têm que fazer os investimentos. Quem poluiu o mundo não foi o Brasil nem os países que fazem parte da Amazônia. Quem poluiu o mundo, quem poluiu e poluiu o mundo são os países ricos. E eles têm que dar sua contribuição. Mas não é ficar com essas, enfim, colocando investimentos minúsculos diante do tamanho do problema. Isso não é isso, o Brasil não precisa disso. porque nós temos quase 50 milhões, 40 milhões de pessoas que vivem. São 30 milhões de Amazônia e das brasileiras. 30 milhões de Amazônia. Se você pega, eu estou com a informação da conferência, se você pega os países, você tem 40. Aí, se eles, precisamos parar de ficar fazendo... Essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam de lazer, essas pessoas... É isso. Tem que ter uma vida digna. E para isso tem que ter investimento. Às vezes, a questão do meio ambiente é atingido por algumas pessoas até por falta de opção. E outra coisa, Marcelo, o Brasil não fugirá da sua obrigação como não vem fugindo. Só nos primeiros sete meses do governo do presidente Lula foi uma redução de 42,5% no desmatamento. O vereador Helder tem feito um trabalho belíssimo no combate ao desmatamento. Todo o governo brasileiro tem feito a sua parte. O que a gente precisa entender é o seguinte, de maneira objetiva, os países ricos querem mesmo resolver o problema? É, isso tem que colaborar. Eles querem mesmo? É verdadeiro isso? Ou é só propaganda? Ou é só blá, blá, blá? Eles precisam, de fato, mostrar interesse nisso. E acho que a gente tem... que isso tem pressa. Está aí o que nós citamos diversos exemplos com a questão do Havaí. Hoje mesmo eu vi no noticiário a questão dos incêndios lá nas Ilhas Canárias, lá na Espanha. Há dois meses atrás os incêndios no Canadá chegando a atingir Washington. Olha a distância. então nós precisamos... Os países ricos têm que discutir isso com seriedade. O Brasil vai continuar fazendo a sua parte. Nós temos a energia, nós produzimos a energia limpa e nós fazemos e temos feito a nossa parte na questão do combate àqueles criminosos que têm atentado contra o meio ambiente. Mas os países ricos precisam dizer o que querem, se de fato querem enfrentar com seriedade a questão do meio, da questão dos nossos efeitos climáticos. Ministro, espero poder voltar aqui em outra oportunidade. Você é um homem de televisão, você sabe que a gente tem tempo, né? Não tem jeito. Senão a gente continuava conversando aqui. Sempre bem-vindo aqui. Abraço na Catrina, no João e a todos que fazem o programa bacana e aos seus telespectadores. E obrigado a você que está aí há 21 anos nos acompanhando. Nós temos esse programa também no nosso canal lá do YouTube. Se você perdeu, entrou no final, te convido para poder acessar. Bacana! Um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco. Feito por pessoas. Cetransbel. Leal Moreira. Mais valor com nome e sobrenome. Hospital HSM. Pioneirismo em transplante de medula óssea. Líder. Tem tudo e muito mais para você. Gavi Resorts.